Música Ela é da hora, já me dominou Passa o flashback do amor que a gente fez Foi bom demais, tu me satisfez Nossos corpos encaixam certo Sua risa aberta, ela não resistiu Na roupa da pele dela, minha visão subiu Essa mina é uma delícia, além de linda, ela é sagaz Música 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 Foge de rostozinho, só me vença pro papai Música 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 E se daqui pra frente A gente prometesse não brigar E sendo diferente Pegar um tempo livre e viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar a gente finge que não vê Vou espalhar pro mundo o que eu vou causar Que todo mundo vai saber quem é você E é só pedir pra qualquer um eternizar Vou tocar fã desse momento de prazer Ricardo Pão, já desejei o que você quer te amar Isso é comum, mas não é claro que parar pra reclamar Porque a passagem tá comprada pra campo Pode se arrumar, precisa muita coisa Porque a gente vai ficar sem roupa Um, dois, três e já Me diz se vai ou se não vai nesse meião E vai negar, não vou deixar você falar E vou morrendo pra deixar a sua boca E eu quero ficar a noite inteira coladinho com você fazendo amor Só fazendo amor Vou te pedir café na cama e dobrar o cobertor Daqui pra frente a felicidade não tem hora Pra chegar Deixa eu ir que vem La, laia, laia, laia Lava o metrô Vamos junto E se daqui pra frente a gente prometesse não brigar Sem parar hein, alofão, puxa, agarre e beija moleque Adoro mulher, tem que ser assim Vou deixar pra ti essa aí então, vai lá Vem comigo pra balada, tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Sem sair de sentimento, vamos curtir o momento Ninguém é de ninguém, a moda é se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira o pé Se a gente quer que você me entrega, a gente quer que você me entrega Que loucura, que delícia, acredita que hoje tem Se rolar, se não, uma olhada que seja Puxa, agarre e beija, puxa, agarre e beija Mordidinha no lábio, como quem deseja Puxa, agarre e beija, puxa, agarre e beija Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa, agarre e beija, puxa, agarre e beija Mordidinha no lábio, como quem deseja Puxa, agarre e beija, puxa, agarre e beija Aquele jeito né Wish! Vamos embora neguinho! Vá! Vamos embora! Vem comigo pra balada, tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Pensa de sentimento, vamos curtir o momento Ninguém é de ninguém, a moda é se liberar É por isso que eu vou pra cá, é por isso que eu vou pra lá Gira, 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 gira e pega Se eu te pego, você me pega, pega, se eu te pego, você me pega Que loucura, que delícia, acredita que hoje tem Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa a garribeja, puxa a garribeja Pode dinheiro do lado, como quem deseja Puxa a garribeja, puxa a garribeja Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa a garribeja, puxa a garribeja Pode dinheiro do lado, como quem deseja Puxa a garribeja, puxa a garribeja Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa a garribeja, puxa a garribeja Pode dinheiro do lado, como quem deseja Se rolar o sinal, uma olhada que seja Se rolar o sinal, pode dinheiro do lado, como quem deseja Puxa garripeja, puxa garripeja Bagote não para não, fã É assim que o Fashion Week faz, né, grão? Ao vivo, hein? Segura de mulher Sem parar, moleque Se liga aí Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lê, 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 lê Fashion Week, Ricardo, fã Lê, lê, lê Tamo junto então, molecão Ao vivo agora então É o horário de verão Tô no mesmo lugar E as mesmas manhã Ainda tem um depor O risquinho Qualquer ano vai Depois do meu dia A nota como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de vazio Cheia de beber e não te ter Tudo pelo corredor Tudo fica bem sem você Virando extravão que é sabor A sua luz de recolher Da rencor Bota cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entre vezes fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito, dá bagunça Tem gente, tem gente Bota cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entre vezes fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito, dá bagunça Bate na palma da mão Pra ficar legal Lê, lê, lê Lê, lê, lê Vamo nós, vamo nós, vamo nós Nova metrô Sem parar, pra baixo não, para não Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas vanias Ainda durmo depois que clareia Sucessão, hein Sucessão do mumuzinho Vamo dividir essa aí, moleque Ih, moleque Eu não chego aqui, pô Se toda vez que a gente se olhar Oh, oh, oh Pra ter saudades em terra e caída Do que valeu a gente separar De que valeu a gente expulsar Da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou negar Quando você me liga Arrepio o corpo todo Tá uma onda diferente Totalmente vulnerável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Maratão Vamos cantar então Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida? Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? De uma vez Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Separar 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 Bagote não para não Uma atrás da outra Essa aqui é pra quem tá procurando uma nega véia Tá procurando uma namorada Vinda a canção Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De rolê pela cidade Ou num beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos E em todos os bons sonhos Tem você e eu Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca não Nunca me senti assim E vou até o fim Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já vem só um dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Já vem só um dia de chuvinha Já vem só um dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só vou pra você me responder Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Vou te perguntar de novo Que essa é minha teca velha De rolê pela cidade Ou num beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Vai, pau! Eu tenho sonhos Todos os meus sonhos E todos os meus sonhos Tem você e eu Algo mudou Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me sentia assim E vou até o fim Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já vem só um dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Põe a sua mão na minha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Namorada No segundo tempo O tempo deixou De achar um tempo Para o nosso amor Quem de nós surgiu E nunca se encontrou Afra do tempo Não nos perdoou Nós passamos o tempo Mas ao recordar Que esse dia é tempo Pra gente sonhar Mas afra o tempo Agora se fechou Será que o tempo Da gente acabou Minha companheira É a solidão Pegou-se perdido Na escuridão Você me jurou Que eu e você Não valia brincar Dizer se eu Onde minha porta Você não está Se foi brincadeira Melhor me ficar Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Você ainda existe Sem te sentir dentro Amor Não me canse comigo Não Você vem Sabe Ficar aqui dentro Amor Manas no meu coração Vem gatinha Vem comigo Vem comigo Que eu quero ficar Agora quando eu te ligo Você me fala Oi gatinho Isso pra mim já é Galera Eu queria Mas você Mas você Ainda por cima Escondido É bom Mas não é isso Que eu queria Não sei que tanto Um dedo você tem Gatinha Eu só quero O seu bem E quero te mostrar Que viver bem não é Vai Que viver bem não é Olha pra trás Aquela noite foi Simplesmente demais Mas é tão pouco Pra recomeçar Vamos juntos Agradeço Por aquelas horas De tanto prazer Sobre a luz da lua Só eu e você Tão escondidinhos Pra ninguém nos ver Agradeço Já sabendo que Eu devo me calar Mas confesso Que a vontade É de gritar Estou apaixonado Segue aí Segue aí Um pouquinho menos Um pouquinho menos aí Vambora Esse aqui eu gosto também Vão Esse aqui já é só pro Rodrigu Em carreira solo Um pouquinho menos Um pouquinho menos Por que será que toda vez Se eu te vejo Meu coração logo Começa a palpitar Eu sei que todo amor É fruto de um desejo Que de repente Pode se manifestar Me sinto em casa No teu colo agarradinho A paz e parte de uma vez Meu coração É impossível dizer não Com o seu carinho Eu sinto cada dia Mais essa paixão Sentimento que me faz Andar em sua direção A primeira Amor Que será que toda vez Se eu te vejo Meu corpo treme Falta a respiração Da vontade De roubar Naquele beijo Que deixa Nosso corpo Vem Europição Paros sinais Que até hoje Desconheço Uma mistura de prazer, tenura e dor Sinto em tudo que eu preciso e que eu mereço Me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz andar contigo aonde for Vem, fecha o rique Vem, me mostra que esse sonho pode ser real E tudo isso que eu sinto é natural O meu destino diz que só vou ser feliz Por ao lado seu bem Me mostra que você é a luz da escuridão Você vem enamorar meu coração O meu destino diz que só vou ser feliz Por ao lado seu bem Vem, 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 vem Deixa pra te cantar mais aí, Fão, cantar mais aí também Fica à vontade, mano Fica à mãe em casa Vem comigo aqui no som menor, som menor Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou em você De um jeito assim tão diferente Por que você não fica comigo? Vem lá em casa E deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não veja Solidão a dois é um castigo Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Vem cá me deixa te tocar O seu olhar E te falar Meus sentimentos Deixa os ciúmes pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou meus pensamentos Você mudou meus pensamentos Por que você não fica comigo? E deixa o meu amor te levar E deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Mas o que eu tô sentindo Você finge que não veja Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Nosso amor Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Ela finge que não veja Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu não Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Dó menor Aquela que a gente ensaiou pode ser Ô Jorobelo Quero uma música aqui A toda rapaziada que me conhece Desde longa data Quem acompanhava O grupo Evidência Desde o início da minha carreira Vai sentindo o coração agora Que eu vou cantar agora Quer ver só Tão fria a madrugada Tão distante de casa Sozinho Pensando em te ligar Tão distante de tudo Distante do seu mundo Sem saída Liguei a comprar Entenda Entenda Que eu ando Que eu ando Carente De amor Graças a Deus Você chegou Sou eu Abra a porta E deixa eu entrar Que a razão da chamada cobra Eu te mostro num beijo Depois Que eu ando Que o seu corpo Encontrar o meu Depois Vou mostrar que esse amor Não morreu Que ainda te desejo Sou eu Abra a porta E deixa eu entrar Que a razão da chamada cobra Eu te mostro num beijo Depois Que o seu corpo Encontrar o seu A prova desse amor Não morreu E ainda te desejo Tão fria a madrugada Tão distante de casa Sozinho Pensando em te ligar Tão distante de tudo Distante do seu mundo Sem saída Liguei a comprar Atenda Atenda Entenda Que eu ando Carente De amor Graças a Deus Você chegou Estamos juntos Sou eu Abra a porta E deixa eu entrar Que a razão da chamada cobra Eu te mostro num beijo Eu te mostro num beijo Eu te mostro num beijo Que o seu corpo Encontrar o meu Vou mostrar desse amor Vou provar que esse amor não morreu Que ainda te desejo Eu te mostro num beijo Depois Depois que o meu corpo encontrar o céu Vou provar que esse amor não morreu Que ainda te desejo Eu te mostro num beijo Não posso deixar de cantar um belinho né Eu te mostro num beijo De tanto amor pra você Eu te mostro num beijo Mas você não me entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer Foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertá-la Onde, mulher? Pelo coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Deixa nosso mundo sem encontrar Teu sorriso vai afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto No meu muito bem sofranto Não consigo sonhar Sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem me beijar Vem que meu corpo desejar É o prazer Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto de você Gosto tanto de você É isso aí, Pagode Fashion Week e Ricardo Fão. Depois eu quero o sagaz no final, hein? Vão cantar, tem que faltar. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide O pensamento lá em você, e tudo se divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide O pensamento lá em você, e tudo se divide Deixa, deixa, deixa eu dizer Que penso nessa vida, preciso demais desabafar Desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer Que penso nessa vida, preciso demais desabafar Se liga só, se liga só E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira com o dia Deixa eu ir na luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira com o dia Deixa eu ir na luta, não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou missão E a lição que aprendi daqui Dentro desse meu coração Eu aceito resposta, é dessa hora Mas eu não me forças pra continuar Eu me gosto, eu me ver, mas eu faço drama Eu sou fashion week, não posso parar Deixa eu ir na luta 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 Deixa eu ir na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez o rosto da multidão A multidão, a rosto, a ser, rosto e coração Em São Paulo, terra de arranha, céu A garoa rasga a carne, a torre de babel Família brasileira, dois contra o mundo Mais solteira, junto com o senhor Amanhã, amanhã, amanhã Tchururú, tchururú E a lição, e a lição que aprendi Tchururú Dentro desse meu coração Vem! Coisa linda Coisa nessa aí, pão Sabe, são um cara não pedir muito da vida E já me contento com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra farra com as amigas Eu no Netflix, o cachorro e o colchão Tem muitos planos, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei bem Preciso de alguém, pra vida acabou A noite agarradinha, só pedindo o amor Pra esquecer da vida, filminho comigo Roberto Jureira, sem papo de amigo E quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Deixa rolar Esquecer da vida, filminho comigo Um cobertor de orelha, sem papo de amigo E quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar Vamos nós! Sabe, são um cara não pedir muito da vida E já me contento com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra farra com as amigas Eu no Netflix, o cachorro e o colchão Tem muitos planos, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei bem Preciso de alguém, pra vida acabou A noite agarradinha, só pedindo o amor Pra esquecer da vida, filminho comigo Roberto Jureira, sem papo de amigo E quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Esquecer da vida, filminho comigo Um cobertor de orelha, sem papo de amigo E quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Esquecer da vida, filminho comigo Um cobertor de orelha, sem papo de amigo E quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Esquecer da vida, filminho comigo Um cobertor de orelha, sem papo de amigo Aí a gente vai deixar rolar Se menor, se menor Separar, separar Seca mais aí Onde eu proviso hoje aí? Vamos lá passar aqui então Acelera coração Ver você passar por mim Precear de sedução Só se toma essa paixão Eu te vejo nos meus sonhos Encontrando doces beijos Tudo pode acontecer Só depende de você O que posso fazer Pra você me aceitar E agora se entrega Vem que você podia meus sonhos realizar Me olha, não nega Tem cheiro de amor no ar E agora se entrega Vem que você podia meus sonhos realizar Me olha, não nega Tem cheiro de amor no ar Acelera coração Ver você passar por mim Precear de sedução Só se toma essa paixão Eu te vejo nos meus sonhos Encontrando doces beijos Tudo pode acontecer Ó o pagode aí Ó o pagode aí Ó o pagode aí Fecha o ique Mais uma vez Lele Lele, 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 rele, lele weeks Isso aqui eu gosto também, que busca linda, linda, linda E eu vou dizer que tudo isso começou por causa dela Essa festa não tinha por lá Até sua chegada mudar Trouxe um brilho nos olhos e um amor No coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela Chegado do seu caminhar Na pureza me presenteou Na chegada da minha mulher do meu futuro Foi prazer em conhecer você Vim aqui pra te contar a novidade O fã vai casar Vai ter filho lindo e um lar Voltas pra pagar e o mais importante Amor faz banjar Ajuda aí Esse lindo futuro existe, porém é comigo Surpresa Nosso filho vai ser minha cara com o teu sorriso Surpresa O futuro foi quem resolveu O futuro foi quem resolveu E eu sei que você percebeu Seu futuro marido Seu futuro marido sou eu Um brilho nos olhos e um brilho nos olhos e um amor Vai 감사합니다 Vai ter um brilho nos olhos e um amor Vai ter filho lindo e um lar Esse lindo futuro existe, porém é comigo Surpresa Nosso filho vai ser minha cara com o teu sorriso Surpresa O futuro foi que resolveu E eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Surpresa Porém é comigo Surpresa Nosso filho vai ser minha cara com o teu sorriso Surpresa O futuro foi que resolveu E eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Para o podcast não Sem parar Quase depois Você já vai Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Saí pra curtir o som Não deu pra curtir o som E junto com os meus irmãos Já tô a bangu Saí pra curtir o som Não deu pra curtir o som Já tô augu‑ É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, eu vou, eu vou junto com o tempo eu sou Não vai ter perigo, eu vou Na minha, na minha, tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Deixa comigo, me faz um favor Tente energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faz um favor Tente energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração É o som do tambor Vai-a-laya 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 O dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desistençar Sempre que o copo pedia, a gente já ia Não pode com sede de amar Igual o papo que você comenta Que tem saudades, mas não vai ligar Sempre que a corda reventa, pro lado de cá Eu sei que você é saco, as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada, em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar a normal Eu sei que você é saco, as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada, em casa Mas se você se acalmar É só me fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Que a vida voltar a normal Onde a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desistençar Sempre que o copo pedia, a gente já ia Não pode com sede de amar Igual o papo que você comenta Que tem saudades, mas não vai ligar Sempre que a volta arrebenta Pro lado de cá Eu sei que você é saco, as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada, em casa Assim que você é saco, as amigas É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar a normal Eu sei que você é saco, as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada, em casa Chora com fotos antigas As amigas Assim que você é saco, as amigas É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar a normal Hoje a pele é por um tempo Mas eu vou relaxar E depois da tempestade Volta o tempo legal Beijo Chora, chora, chora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar a normal Valeu, gente Olha o meu, hein, lá Alofão Oi, diga lá, meu irmão Vou dedicar essa música aqui A todos os nossos amigos Que estão conectados aí, tão vendo Diga lá Você vai me ajudar nessa aqui, né? Diga O sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Andando juntos nós vamos além Lágrimas da vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Nada em troca dessa união Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há Maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Não há indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Não há indecisão E maior valor não há Não há indecisão Não há indecisão Na cabeça de quem um dia Tá me dar chorando E você na calçada No meu orgulho E você não desmarda Tanta gente no veneno E eu sem você Senta aqui Pensa bem Pode ser Que o amor é maior de tudo Tudo que eu e você Você e eu Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu não sou de ninguém Tia Vou sentir um homem Que me ama e me adora Que não se interessa Por ninguém lá fora Pura pação Pressão Na cabeça de quem um dia Aí quem tá chorando E você na calçada Eu no seu orgulho E você não desmarda Tanta gente no veneno E eu sem você Senta aqui Pensa bem Pode crer Que o amor é maior que tudo Do que eu e você Você e eu Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu não Gosto de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Eu falo assim pra ela Tanta gente no veneno do mundo Quem a gente escolhe Não é feliz assim Senta aqui Senta aqui Pensa bem Pode crer Que o amor é maior Que tudo Do que eu e você Para a paixão e quem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Para não, hein Faz um dom Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Pode pegar um pouquinho mais Vamos lá Aí tá bom Aí tá bom Eu ainda sou Seu brinquedo De amor Perfeito É só me chamar Que eu vou Em qualquer lugar Eu nem quero saber Me entrego Por inteiro A você Deixa eu ir Eu ainda sou Seu brinquedo De amor Perfeito É só me chamar Que eu vou Em qualquer lugar Eu nem quero Saber Me entrego Por inteiro Pra você É só beijar minha boca Depois gira minha roupa E aceitar que não dá Pra esconder Pra esconder Essa paixão diferente Eu agradeço Da gente E eu confesso Que não Querem Entender É só beijar minha boca Só beijar minha boca Depois gira minha roupa Para ouvir a mulher E aceitar que não dá Pra esconder Essa paixão diferente Eu te falei Que era melhor Telefonar Antes de vir Me procurar Pra não Pra não Sofrer Pra não chorar Ainda bem Que o meu amor Já percebeu Que um culpado Não fui eu Ex-namorado É mesmo assim Você já quer Voltar pra mim Ai, 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 ai Como eu sou honesta Te confesso que no fundo Eu não enviei Ai, 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 ai Porque a mão no fogo Mas com medo De queimar e recuei Ai, ai, ai Eu vou Deixar Você Na vontade Ai, 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 ai Como eu sou honesta Te confesso que no fundo Eu não enviei Ai, 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 ai Eu não vou Mas com medo De queimar e recuei Ai, ai, ai Eu vou Deixar Você Na vontade Não adianta Voltar Com esse papo De amar Cheia de amor Pra dar Não dá Não dá Não dá Não adianta Voltar Com esse papo De amar Cheia de amor Pra dar Não dá Não dá Não adianta Não dá Não dá Não dá Essa noite foi demais Tudo que aconteceu Eu que esperava Só ganhar um beijo seu Mas quando eu me declarei E peguei na sua mão Já tava dominado Era meu seu coração Bora, fecham essa noite Foi demais Tudo que aconteceu Eu que esperava Só ganhar um beijo seu Mas quando eu me declarei E peguei na sua mão Já tava dominado Era meu seu coração Logo eu que não sou de me entregar Me entreguei e me perdi E hoje sem você não dá Afinal é verdade o que eu vou te dizer Coração Tô amando você Afinal é verdade o que eu vou te dizer Coração Tô amando você Vem comigo Bora, bora, bora Madrugada eu acordei Que saudades de você Comecei a chorar Rezei pra clarear Nessa hora eu me levei Que sua mãe nem pode ouvir O telefone trocar Que começa a ligar A toa Do nada Será Que ela não vê Que Deus abençoou O nosso amor Oh Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender Se a pressão é forte Hoje eu te... Só vocês, só vocês Só vocês Atendeu você Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender Quem vai atender Se a pressão é forte Hoje eu tive sorte Atendeu você Atendeu você Madrugada eu acordei Muito obrigado a vocês que cantaram aí, gente Pô, brigadão, hein? Show de... É bravo Vambora então Búsica nossa pra vocês Ao vivo Nova metrô Tamo junto sempre, hein? Palvote fechou Hoje eu acordei de bem com a vida Tentando da noite passada Sonhando com aquela mina Que me balançou Hoje eu acordei assim por hora Pensando na minha nova dama Como ela é da hora Já me dominou Passa o flashback do amor Que a gente fez Sonho com o demais Não sei dizer Nossos copos Me encaixem certo De sorriso aberta Ela não resistiu Não arrepio da pele dela Muitos não são Essa mina é uma delícia Além de linda Ela é sagaz Ela é demais Ela é demais Ela é demais Faz um jeito gostosinho Sobe e desce pro papai Ela é demais Ela é demais Ela é demais Foi gostoso tão intenso O amor que a gente fez Quero outra vez Quero outra vez No sentido sem vacilo Eu e ela e mais ninguém Quero outra vez Quero outra vez Quero outra vez Essa mina é uma delícia Além de linda Ela é sagaz Ela é demais Ela é demais Faz um jeito gostosinho Sabe e desce pro papai Ela é demais Ela é demais Ela é demais Todo gosto tão intenso O amor que a gente fez Quero outra vez Quero outra vez Quero outra vez Outra vez Quero outra vez Ela é demais 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 Quando as nossas ideias O amor que a gente fez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Eu e ela e mais ninguém 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 Eu e eu e mais ninguém Eu e mais ninguém